Música Está no ar a TV Educa e Pojuca, a escola do futuro. Chegou mais um momento de aprender e hoje a nossa aula é de História. Portanto, a gente vai estudar a disciplina de História, a aula 2, para a educação dos jovens e adultos da fase 1, com o tema Construção da Identidade. Eu, professor Senegal Santana, vou estar com vocês mergulhados neste momento de aprender. Portanto, que documento é este? Aqui seria o que, pessoal? Que documento é este? Todos vocês já devem ter contato e tem este documento. Qual seria? O nome dele está aqui impresso. Certidão de Nascimento. Todo mundo que nasceu vai tirar sua Certidão de Nascimento. Podemos perceber e vamos entender que Certidão de Nascimento, você sabe o que é uma Certidão de Nascimento? Vamos entender um pouquinho mais? Certidão de Nascimento é um documento oficial de um país que comprova a cidadania de uma pessoa. registra informações importantes, tais como onde nasceu, em que dia, hora e local aconteceu esse nascimento, quem são os seus pais e o nome de seus avós, que é os pais dos seus pais. Portanto, partindo desse modelo da Certidão de Nascimento, a gente percebe que todas as pessoas têm. E aquelas que ainda não têm, é importante tirar, porque é um documento do cidadão. Outros documentos que a gente pode também ter é o Registro Geral, que a gente considera como RG, a identidade. Também temos o Cadastro Único da Pessoa Física, que é o CPF, de acordo com a sigla. Percebendo, então, que aqui a gente tem a nova identidade, portanto, é um novo formato da nossa identidade. A nova carteira de identidade está mais completa, portanto, ela vai trazer mais informações, porque todos os documentos num só. Ela vai trazer o CPF, a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, quem tiver. Ela vai trazer a questão também do NIS, do PIS-PASEP, do PIS. Então, ela vai trazer mais outras informações todas na identidade, ou seja, no RG. Já aqui é o novo CPF, para a gente ver, se ligar, muito atento aí, pessoal. Que o novo CPF você também pode imprimir pela internet. Ele vai ter o código aqui, de QR Code, que fica mais fácil de identificação. E as informações na frente dele vão ser, basicamente, as mesmas. Percebendo isso, além desses documentos básicos, né? A certidão de nascimento, o RG e o CPF, temos também a Carteira de Vacinação. Que desde a infância, a gente adquire ela. E na vida adulta, também precisamos. Portanto, aqui, ó, a Carteira de Vacinação é um documento importante de registro, a prevenção e cuidado da saúde. Um exemplo da Carteira sobre a vacinação da Covid, que a gente teve, né? E um cartão de vacinação, a Carteira de Vacinação, que a gente adquire desde a infância. Será que você ainda tem a sua ou precisou de uma nova? Percebendo esses documentos, a gente agora vai entender que os documentos são importantes, pois servem para identificar as pessoas. Nossa identidade não é somente feita através dos documentos que carregam nossas informações. Tem a parte da nossa identidade que é o ser. Mas sim a forma como cada pessoa se percebe, se vê diante do mundo. Como é que eu observo o mundo? Como é que eu me vejo dentro dele? Interagindo com as pessoas, vivendo na minha comunidade. Como aprender e assinar o próprio nome desses documentos? Isso é um ato de cidadania e também é uma forma de você se colocar no mundo. Que é justamente você poder assinar. É a questão da identidade, em particular, de quem faz parte da educação de jovens e adultos. Que é um desejo de aprender e assinar o próprio nome. Partindo aqui para essa análise aqui do conto O Espelho, de Machado de Assis, que é uma obra muito interessante, a representatividade da obra dele. Podemos perceber que aqui, ó, se vê, o homem se vê em várias camadas no mundo. Porque a gente se vê também em várias etapas de crescimento neste mundo. E as nossas palavras-chave da aula de hoje, para sistematizar e fechar bem a nossa aula, entendendo um pouco mais, seria identidade, né, que é a nossa identidade. Tem a questão dos nossos documentos, certidão de nascimento, registro geral, que é a URG, o cadastro de pessoa física, que é o CPF, a carteira de vacinação. E lembrando que a identidade é um processo de construção. Quando eu me vejo no mundo, eu me vejo em fase de construção, crescimento e aprendizagem. Sendo assim, vamos ao nosso momento do desafio. Tome nota aí. Coloque aí a data de hoje, a atividade que vai ser desenvolvida. Responda, quem é você? A partir de quê? Primeiro, o seu nome completo, a sua identificação com o seu nome, a idade que você tem, quais os documentos que você tem, né, certidão de nascimento, EG, CPF, carteira nacional de habilitação, CNH, carteira de vacinação também é importante, e qual o seu sonho. O meu está em andamento, está sendo realizado, que é o meu profissional. E o seu, qual é? Conte para nós, anote aí no seu caderno, no nosso desafio. Agradeço a sua presença e participação. E até a próxima aula.